É isso aí galerinha, bora, bora, bora tentar pescar, pessoal, não perdi muito tempo, cheguei aqui na beira do rio e já encontrei o rio baixo, viu? Olha pra vocês verem a situação, baixo, baixo mesmo, geralmente eu pesco aqui de cima do barranco, mas o rio bem baixo, tem que descer aqui na parte onde ele passa, pra tentar ver se a gente consegue fazer uma pescaria pra vocês, viu? Pensei que o rio ia tá cheio, né? Pra quem acompanha a gente aí, mas não, pessoal, bem baixo e vamos tentar ver se a gente consegue pegar alguma coisa pra vocês aí. Joguei uma ração de coelho já dentro da água, o problema é os enroscos daí, ó, joguei e já enroscou. Pescaria hoje vai ser tensa, pessoal, vai ser, pelo jeito, vai ser fraca demais, viu? Fraca, fraca mesmo, muito baixo o rio, vocês viram aí, eu joguei mais um monte de ração de coelho, geralmente o nível dele é aqui em cima do barranco, ó, e quando ele tá baixo assim, ó, vocês veem, eu tô no barro aqui, ó, pra tentar pescar com varinha de telescópio, tá, o molinete tá armado ali, ó, mas baixo assim é péssimo. A gente tá pelo menos aí com, pelo menos, uns 50, 60 centímetros de água pra pescaria ser boa, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Oh, escapou, pessoal, não bari bom, viu? Mas ruim, pessoal, ruim de peixe mesmo. Muito, muito baixo. Hum. 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 Esse barulho aí é caldo. Passando no asfalto, tá, pessoal? Passou uma BR bem perto, onde que eu tô pescando aqui. Então, esse barulho é por causa disso. Tem uma beliscada bonita ali no mulinetro, mas também foi só uma só. Mais nada. Nessa vez não era lambari, não, viu? O jeito que foi na boinha pra baixo não era lambari, pessoal. Era peixinho bom. Provavelmente caral, tilapinha. Eu devia ter esperado um pouquinho, mas teria fisgado, viu? Olha o tamanho desse. Meu Deus do céu, assim dá gosto, hein, pessoal? Olha pra vocês e o tamanho disso. Tchau. 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 uma aguinha aqui pra dar uma hidratada pessoal pescando ali pro lado de cima também pessoal, mas vou falar pra vocês até agora não vi puxar nada não, viu por isso que eu tô falando meio baixo no vídeo até pra não atrapalhar ele vou falar pra vocês pessoal do céu não sei não se não era um carazão tilapão pessoal vocês viram aí meu Deus do céu a boia foi indo bem devagarzinho pessoal, a hora que eu chamei mesmo na capa só senti só peso mas não fisgou, viu é, vai dar pra levar um belo de um frito pra casa hoje, se Deus quiser comer com a namorada, com a esposa e com a filha tá aí ó ó, lipa de lambari pessoal tá muito limpa a água também, a gente consegue praticamente ver um pouco do fundo a gente que tá com óculos polarizados que nem eu tô aqui ó, você consegue enxergar um bom tanto dentro da água, viu pessoal acho que até por isso que os caras e as tilapinha não estão encostando, provavelmente também enxergam a gente né ah, não acredito, tem hora que eu tô perdendo bastante fisgada até a hora daquelas paradas assim, eles param e some, daqui a pouco parece que volta não dá pra entender só que engraçado, tilapia e cará que geralmente a gente sempre vem e pega bastante nada, que nem eu falei pra vocês pode ser que seja por causa disso a água tá bem turva né, e com óculos a gente consegue enxergar um pouquinho tanto é que eu desci mais no barranco aqui pra pescar pra vocês pra ficar mais próximo do rio né senão eu ia ficar muito longe mas pra quem acompanha os conteúdos aí sempre vê que eu sempre tô pescando lá em cima no barranco muitas vezes eu falo, ó, o rio tá bem baixo hoje, pessoal mas não tão baixo que nem tão hoje hoje sinceramente tá me surpreendendo mesmo o tão baixo que ele tá e falar nisso, e choveu bastante esses últimos dias aí, viu até tá me surpreendendo a cor dessa água tá bem limpa essa não há força que tem esses lamas aí, pessoal tá bem, ó, tamanho disso a moinha foi, foi, parou mas tem hora sim que eles atacam de uma vez da época, some tudo some tudo mesmo parece que até coisa de novela, pessoal mas é é a realidade, viu os lombari vêm e atacam assim da época, some tudo para a parada na hora que você menos espera eles vêm e atacam de volta e dá aquela sumida olha lá pra vocês eu esperava um pouco mais, viu eu falei pra vocês, ó finalmente eu pesco aqui de cima eu pesco aqui nesse canto aqui, ó como eu sempre venho aqui, ó e pesco arremessando lá mas olha pra vocês ver como é que o rio tá baixo, baixo, baixo tentar, eu tentei já ouvi tudo o meu trato que eu tinha na água de ração de coelho mas que era parou parado não belisca mais sim o negócio aí pra casa e na espera eu falo pra vocês eu perdi quatro anzol e quatro chumbadas muito enroscador fica quando ele tá muito baixo assim a área de usina é assim, né pessoal, não tem muito a que fazer mas a pescaria foi essa queria agradecer a cada um de vocês hoje não vou fazer frita mas da próxima vez eu venho e faço um chiadão quero ver se eu desço no ponto dos caras fazer um videozinho pra mostrar pra vocês como é que tá lá também o que fizeram lá também e quando der a gente volta e fala pro pessoal e quiser participar do nosso vidrinho tem link aí na descrição do vídeo aí geralmente a gente sempre tá fazendo rifa aí com mulinete, carretilha e tamo junto, pessoal Deus abençoe a cada um de vocês peço desculpa muito obrigado até a próxima é nóis valeu